Oi! Minha missão me alcança, corta minha alma sem dor, certas canções me chegam como se fosse o amor, contos da ave do fogo, cartos de vida no chão, cartas do sonho do povo, e o coração brulho cantou, meninas, vida ou ferida, chuva, outono ou mar, cavão e giz, gesto molhado no olhar, calor, quinta de ar de queima e encoraja amor, 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 Certas canções que ouço Cabem tão dentro de mim Que perguntar carece Como não fui eu que fiz Certa emoção me alcança Corta minha alma sendo Certas canções me chegam Como se fosse o amor Contos da água e do fogo Cargo de vida no chão Carna do sonho do fogo E o coração pro canto Fede mais vida ou ferida Chuva, outono ou mar Carna de giz, abrigo Gesto molhado no olhar Calor Quinta de arte queima e encoraja amor Quinta de arte queima e encoraja amor Quinta de arte queima e encoraja amor Tarde 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 de arte queima e encoraja amor Obrigado